Continuamos falando de Campeonato Paulista agora da Série A3, isto porque o Noroeste estreou com derrota no quadrangular da segunda fase da Série A3 do Campeonato Paulista. Vai ter pouco tempo para lamentar o resultado porque volta a jogar já nessa quarta-feira. Vamos ver. Quem vê essa descontração aí, mal sabe os desafios que vem pela frente para o Norusca. Sem tempo para lamentar a derrota do último jogo contra o Capivariano por 2 a 0, o Noroeste já treina para o segundo jogo do quadrangular. E ainda está com um pezinho lá na frente, se preparando para o clássico do próximo fim de semana contra o arquirrival Mack. Mas nada que tire tanto a atenção do próximo adversário, que já desponta com a liderança. A gente tem que pensar em jogo a jogo, né? Então a gente está focado contra o Bernardo. Vamos acertar o que tem que acertar e colocar em prática dentro de campo quarta-feira. Nada como um dia após o outro. Essa frase pode até parecer meio clichê, mas em meio a competições significa paciência e foco. E é o que o Norusca pretende fazer. Concentrar energia em um jogo de cada vez. O recém-chegado na equipe, a atacante Pereira, é um dos que prefere pensar agora apenas no jogo desta quarta, no estádio Alfredão. Trabalhar, estudar bastante a equipe do São Bernardo e voltar a fazer bom jogo, né? A gente fala muito em merecer a vitória. Então nós esperamos que quarta-feira a gente mereça aqui essa vitória. O professor Luiz Carlos Martins tem conversado bastante com a equipe, para que nenhum ponto negativo desmotive o Norusca. Já conversei com o grupo, agora nós temos que apagar, pensar no jogo de quarta-feira. Essa semana é uma semana de dois jogos importantíssimos, né? O São Bernardo aqui, o Marília lá em Marília. Tem muita coisa pela frente dentro do quadrangular, são duas equipes que se classificam e o Norusca vai continuar lutando. Se conheço bem a resenha das raposas feupudas do futebol, certamente a nossa querida Ana Paula Gonçalves deve ter tomado uma chamadinha de atenção ali, porque foi com uma bonita blusa azul. Mas azul é a cor do arquivão Marília. E aliás, isso já aconteceu comigo, viu, Ana? Uma vez eu fui fazer matéria ali de azul e aí as raposas não perdoam. Eles tiram a casquinha que não pode, etc. Tá bom?